De novo eu acordei tenso, assombrado pelo passado É que o presente anda foda e o futuro foi estragado Os pavilhão lotado e o homem atrás da cura Mas fabricando a doença dos remédios que procura É, e é outra vida, é outra vida, é outro plano Tá sujeito a perder tudo, é o efeito do mesengano Promessas são esquecidas, pessoas perdem o encanto Hoje me encontro perdido, versando versos pro santo Rack na fita, nóia cítia, os pilaco Dos becos sujo, da quebra que quebra, os pela saco Quem muito mosca é sapo, só mosca gosta de merda Só o gato tem sete vidas, sobrevive a sete queda Anti-TZ, aqui prevalece a essência Dos rap que fede a esgotas, com bep de consciência Os mano que é da paz, mas que peita as consequências Só a natura, os comédia, com média e sem paciência É pouca ideia trocada, pra muita conclusão errada A mente eloquente, prisão difícil, ser destrancada Aguarda a próxima parada, puxa e acorda É a noite tarda, pimenta no sol, tem refresco Desde que em si não arda E minha guarda, aqui o memo que faz Esse é são réu, então prazer Me chama de satanás Passo dias, passo a passo Em busca da paz Aqui tem guerra, o futuro de quem fala muito e pouco faz Strike, ajeita o espino e escopar Prepara ouvido que eu digo que cês pensa em falar Desacredita, me irrita, é meu modo de expressar Não gostou, não sou seu deus e eu não vou te perdoar Mal sabem eles da carreira Que começou, bem sabem eles da carreira Que eles mesmo cheirou Suas 99 postada via wi-fi Só não marca na postagem Pra não trazer vergonha pro próprio pai E procuram elevar seu ego Na caça do topo, agora entendo a frase A volta dos que não foram Salve coroa, ainda bem que cê não reparou Não vivemos em meio ao caos Não sei se é o mundo dos caos E se Tim Maia voltasse não ia deixá-la partir Meu bem, sou Rony, vou um tempão com mortadela pra nós repartir Éramos príncipes, mutantes da esferográfica Guerreiros de Aruanda em expansão geográfica Pra levantar voos mais altos do que Santos Dumont Desde o tempo minha matéria é igual Carlos Drummond O mundo é sujo, tô vivendo entre reis e ratos Enquanto eu criava letras, outros criavam boatos Treinados pra essa guerra, os recruta pra capinar As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá Orquestra imperial, sinfonia do bueiro Obituário aumenta com a caneta do bom mosquiteiro Inscrição no Scarabelle, é o cara velho, então respeita Bumbap, nós aproveita, tá sem grana, nós ajeita Enquanto mil cairão à tua direita Tu não serás atingido, pois é o único suando a peita Tô só tratando de negócios, causando divórcio Mente focada, e eu mesmo sou meu sócio Não pague em parcela, rap não é consórcio Com sorte de viver o foda mesmo é escutar o óbvio Nem andam me notando no meio dessa neblina Eu noto o corre de vocês em cada esquina Cidade cinza, cheiro de prédio que domina Já me acostumei a sobreviver nesse clima Pessoas se matando por nota na carteira Sem nota no bolso e é só excesso de carreira Descartando os falso, soldado de trincheira Que no jet life da vida só cheira Fica esperto, que é parte sul do mapa Primeira arte, e isso basta Puxa o verde de dentro da sua jaca Taca fogo, acende e chapa Foi disseminando algumas poesias Quando eu percebi que rap não se trata só de ironia Muita ideia vazia, pouca atitude Achando que chega e contagia Eu ponho em roda que algumas virtudes Não fazem jus ao mic nós usamos as palavras No modo rude, mas não ilude Achando que tudo é plenitude Nos Alpes o bom vivan só vê sua altitude Tudo aquilo que prevalece Enquanto muitos se esquecem O porquê de fazerem suas preces E ao enxergar o topo logo após o alpinista desce No mesmo momento em que as ervas do alquimista fervem Governos ferem A pátria amada adoece os seus filhos Com a mais avassaladora das febres Vem do país aonde os velhos querem Pensar que vão comandar Enquanto nossos filhos crescem Se esquecem Que não perdemos a nossa postura Foram os que os antecedem Torre no corre correndo atrás do meu sonho Sem tempo pra perder nesse mar de opções E meus demônio doido nessa letra exponho E a opção mais certa é viver das minhas canções Na madruga ela me ajuda, não vivo sem as composições Nas burruca, minha fuca, das minhas aflições Tu me julga, bota a culpa, mas não tá na minha pele A solidão mais profunda é de quem escreve um rap Tipo eu que sempre fui sozinho Encontrei o caminho no R.A.P. Me perdi nos porquê, foi difícil entender O coroto é abandonado, só pra ser Eu nasci sem saber o valor da lealdade Mas aprendi o amor E outros valores reais que Dona Clara me ensinou Beat sujo de fato, eu bem revoltado Não aguento ficar muito tempo calado Tanta merda passando na tela E a novela apoiando o errado E de quebra eu vejo na quebra Mais um ano sendo baleado Passa um pano que é só mais um pobre Que se fode na mão desses porco fardado Desabafo, não me calo Me passa caneta que eu passo a visão Pra provar que rap não é status Nem pagar de fodão, nem pagar de união Não, não, então Eu não sou cego, tô vendo sem se matar Nessa corrida por ego Nessa corrida por ego Nessa corrida por ego Nessa corrida por ego Obrigado.